Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, em nome do Senhor Jesus, e faça de vocês, cada um de vocês, um instrumento nas mãos dele para espargir a luz, iluminar por onde quer que você vá. Que a presença dele na sua vida, minha amiga e meu amigo, venha a ser sentida, sensível na vida daqueles que estão convivendo com você, porque essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Veja que quando Jesus, quando os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou para que esse cego de nascença acontecesse isso com ele? Quem pecou? Os seus pais? Ele ou os seus pais? A verdade é a seguinte, Jesus consertou essa pergunta e disse, nem ele nem os seus pais, mas foi para que manifestassem a glória de Deus, a obra de Deus na vida dele. Então, o desespero que você está passando, a aflição que você está passando, quem sabe não é também um motivo pelo qual Deus quer fazer uma obra grande na sua vida, não é? Lá no Salmo 119, capítulo 71, diz assim, foi-me bom ter eu passado pelas tribulações para que conhecesse a tua misericórdia. Então, foi bom para o cego ter nascido, para ter nascido cego de nascença, para que se manifestassem as obras de Deus na vida dele, a glória de Deus na vida dele, para que todo mundo pudesse saber, ver a grandeza de Deus através dele. Foi bom para mim, eu pessoalmente, ter nascido com os defeitos nas mãos, para que a glória de Deus se manifestasse através de mim na vida de muitas pessoas. E é bom para você que está aí com problema, você que está ferida, ferido, cansado de sofrer. É bom que você tenha ligado no nosso Instagram para ouvir essas palavras. Jesus está aí com você, ele vê você. Como ele viu o servo de nascença, ele vê você. Agora, isso não é motivo para você apenas se alegrar, mas é motivo para você tomar uma atitude, porque da mesma forma como ele falou com o cego, vai, lava-te no tanque de Siloé, ele provocou o lodo, colocou o lodo na vista do cego para que ele ficasse na obrigação de se lavar, mas não se lavar em qualquer tanque, qualquer água, mas se lavar no tanque dos enviados, o lugar dos enviados. Jesus mandou o servo de nascença ir lá no tanque dos enviados. E ele quer que você vá no tanque dos enviados também, para que você possa ver, para que você possa ver a grandeza dele na sua vida. isso é claro, é óbvio, depende da fé de cada um. Quem crê vai, quem não crê fica, continua cego. Mas uma verdade eu sei, quando ele fala, quando ele falou com o cego, antes dele falar com o cego, quando ele sujou a vista do cego e imediatamente falou, vai lá no tanque de Siloé, lava-te. Então, os olhos do cego, os olhos espirituais do cego se abriram, os olhos da fé se abriram e ele então obedeceu e foi aonde Jesus o havia mandado. E é assim, sempre tem que haver uma parceria na grandeza de Deus na nossa vida, depende da parte de Deus e depende da nossa parte, depende do nosso sacrifício, o sacrifício de crer. Porque quem crê, amiga e amigo, quem crê nele, nunca, jamais, em tempo algum, será confundido. É o que está escrito, Romanos capítulo 10, versículo 11, lá em Isaías também está escrito, no capítulo 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, 53, Isaías 53, versículo 1. Então, o braço forte do Senhor se revela aos que creem, aos que assumem a crença e pagam para ver. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.